Sepa planos ortodônticos, porque prevenir é muito melhor do que remediar. Olha, criança em fase de crescimento, pode trazer pra eles a primeira consulta grátis, né? É gratuito, não paga nada. Você vem pra cá, senta aqui com o profissional, certo? Ele vai examinar e vai dar o diagnóstico. Isso. O que precisa fazer. Se precisa, um aparelho móvel ou então... Ou fixo. Ou fixo. Isso. Isso vale pra adultos também, adolescentes. Isso também. A gente tá dando o exemplo aqui das crianças, porque você trazendo o seu filho agora em fase de crescimento vai ficar mais barato. E o período vai ser muito mais curto. E o tempo de tratamento muito mais curto. Isso, com certeza. E olha, o plano é completinho, porque pro aparelho móvel você vai pagar só uma mensalidade enquanto estiver tratando, não é isso, Douglas? Isso. R$44,00 não tem mais taxa nenhuma. Por mês? Por mês. Se precisar trocar o aparelho durante... O tratamento não vai pagar nada. Não paga mais nada. Você vai pagando a mensalidade, eles vão cuidar direitinho da boca do seu filho e da sua boca, não é isso? Isso. Agora, pro aparelho fixo, custa quanto? Vai pagar mensalidade também de R$66,00. Vai ter direito a aplicação de flor, limpeza, o plantão 24 horas pro cliente, pra sua família e uma avaliação totalmente gratuita pros seus familiares. Tanto pro móvel, tanto quanto para o fixo. Então, a avaliação pros familiares, pra quem faz o plano. Isso. Pode trazer o irmãozinho depois, pode trazer a irmãzinha depois. O tio, a tia, todo mundo. Vamos trazer os familiares. Porque a avaliação é grátis. Isso. Sempre. Sempre. Certo? Você liga e conversa com eles pra tirar qualquer dúvida, pra fazer qualquer esclarecimento que você tenha. Eu sei que é uma coisa que você fala assim, nossa, eu vou ter que colocar agora um aparelho no meu filho. Não é traumatizante. Hoje é muito mais moderno, certo? E vocês têm a tecnologia moderna aqui pra fazer isso. Com certeza. Trazendo o irmão 20% de desconto durante todo o período. Ah, é? Indicando um cliente 20% de desconto naquele mês. Naquele mês. Não paga nada. Não paga nada. Então, desconto de 20% pra você que traz o irmão, pra todo o tempo de tratamento, certo? E depois, você trazendo no mês, cada um que você trouxer, trazendo um amigo, cada um que você trouxer pra cá, 20% de desconto. Isso. De segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, sábado das 8 até às 13. 0800... 550077. SEPA.